Olá, eu sou o Newton, e por incrível que pareça, esse é um tutorial sério. No vídeo de hoje eu vou usar você... No vídeo de hoje eu vou... Senhor, me mata, por favor! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a testar a velocidade de upload da sua internet pra saber qual a taxa de bits que você vai usar na sua stream. Pra evitar de ficar travando ou de usar a internet demais sem necessidade. Se você estiver se perguntando como eu faço pra ficar parecendo um imbecil, igual vocês estão vendo aqui, transparente e... Todo... Estranho... Eu vou fazer um tutorial pra vocês também nessa playlist sobre o que eu faço pra ficar assim, sobre como melhorar a iluminação da sua câmera e várias outras coisas, então se inscreve aí no meu canal, deixa o like, vem comigo e é rapidão, bora bom! Primeiramente eu vou deixar pra vocês aqui esse link do ajuda do YouTube Que você vai ver qual vai ser a qualidade que você vai querer fazer Por exemplo, eu quero fazer 1080px a 60fps A minha bitrate mínima, mínima, tem que ser 4500 até 9000 de bitrate E a minha internet mesmo, a minha internet não vai aguentar isso Então vamos ver, aí eu já sei que a minha internet não vai aguentar Posso fazer 720 a 60fps, vai de 2250 a 6000, a minha internet aguenta Depois você vai lá, você vai vir aqui e colocar a bitrate que você achar que deve Querendo saber se vai funcionar ou não Aí você coloca a bitrate que você quiser e daí você vai pro teste que é o que eu vou mostrar a seguir Primeiramente você... eu vou deixar o link do site aqui pra vocês, que é o Twitch Inspector, né? Vou fazer o login com a minha conta, beleza? Exclamação soluço Pra você testar a sua bitrate você tem que fazer um teste de transmissão Isso não vai usar a sua internet nem nada Aqui o site mostra um tutorialzinho básico pra gente, né? Sobre o que a gente vai ter que fazer A gente vai basicamente ter que copiar essa interrogação Bandwidth Test True Depois que a gente copiar esse nomezinho aí A gente vai colar ele em frente à nossa própria chave de transmissão lá da Twitch Eu vou deixar o meu OBS minimizadinho assim pra ficar certinho, bonitinho O que a gente vai fazer? A gente vai aqui na nossa chave de transmissão Depois dela a gente vai colar aquilo que a gente copiou A partir da interrogação e tal A gente cola isso na frente da nossa chave de teste A gente não substitui nada, a gente não apaga nada, tá? Eu vou não ocultar Ó, eu vou dar um Ctrl V aqui Beleza, dei o Ctrl V A gente fecha A gente faz o Ctrl V E aí agora a gente clica em Start Streaming Eu vou fazer isso no exato momento Com aquele... com o meu OBS sendo streamado aqui agora Aí eu fecho Tem alterações não salvas Salvas alterações Pois é, galera Eu deixei rodando aqui mais ou menos pra vocês verem Eu já tenho a minha bitrate, né? Eu já sei qual é mais ou menos a minha bitrate E ela permaneceu estável aqui Por volta dos 4.000... Ó, a média aqui foi de... A menor foi de 4.600 bitrate, né? O mínimo que vai pegar vai ser 4.600 Então eu vou ali, pego esse mínimo aqui, ó E coloco lá no meu OBS Porque eu tenho certeza que o mínimo É o que o meu... A minha internet vai aguentar 100%, né? Daí colocando aquilo você vê É... se deu tudo certinho Compatível com... com a qualidade que você... Se não for na qualidade que você quer Infelizmente você vai ter que abaixar A menos que você contrate um pacote de internet melhor Não tem muito o que fazer em relação a isso Mas o mais importante é que a sua live não trave Ela pode até ser uma live com a qualidade ruim De vídeo e tudo mais Mas se ela travar ninguém vai querer assistir Quer mais dicas sobre como configurar o OBS sem lag? Como crescer o seu canal? Como alcançar público? Como ser um completo retardado que... Tá fazendo tutorial pra galera no YouTube? Isso aí é só eu que sei Isso aí eu não vou ensinar vocês não Mas de resto eu tenho duas playlists aí Mas de resto eu tenho duas playlists aí Elas vão ensinar vocês a parte técnica Que é essa aqui A desse vídeo faz parte dessa Desde já muito obrigado pela sua audiência Deixa o seu like aí Se inscreve no canal que tem muito mais por vir E tamo junto Coloca o pai que é sucesso Tchau 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 Tchau